Olá, Cassiano Bittencourt para o Básico da Bolsa. Hoje para falar o que são fundos de investimento. E fundos de investimento basicamente são instrumentos de investimento que são regidos por uma sequência de regras pré-definidas que dizem o que o gestor pode comprar e como ele pode comprar. Como eu disse agora, esses fundos geralmente são geridos por um time gestor, geralmente um gestor de investimentos, alguém que vai lá fazer a escolha de onde colocar o dinheiro e como aplicar aquele dinheiro. E o mais importante do fundo de investimento é que são vários investidores botando o dinheiro no mesmo lugar, sob a tutela de um gestor que vai justamente tomar a decisão de investimento no que tange aquele montante financeiro. Como remuneração, esse gestor ou a empresa que está fazendo a gestão do fundo geralmente recebe uma taxa de administração ou taxa de performance ou ambos. A taxa de administração seria um valor que incorre percentual sobre o montante total do investimento, geralmente cobrado anualmente, e a taxa de performance seria um valor cobrado a partir da performance. Quanto mais ele ganha para você, mais ele ganha como gestor. Então é atrelado ao ganho que ele te dá no investimento. Nesses fundos de investimento a gente tem como os mais comuns e mais populares, fundo de investimento de renda fixa, que como o nome diz, investe em ativos de renda fixa, escolhidos pelo gestor em questão. Fundos de renda variável, que investe em renda variável, escolhidos também pelo gestor. Os fundos multimercados, que são aí na verdade uma mescla entre renda fixa e renda variável. Essa proporção de quanto pode ser aplicada em renda fixa e renda variável geralmente vem definido justamente naquele conjunto de regras pré-definidas, que geralmente é chamado de prospecto do fundo de investimento. A gente tem os fundos de investimento imobiliários, onde a gente tem investimentos especificamente em imóveis, e aí daquilo dali você recebe renda baseada em aluguel, ou na exploração daquele investimento imobiliário, como seria o caso de shopping, center, ou investimentos de logística. Esses fundos a gente vai entrar mais a fundo nos vídeos da frente. A gente tem também fundos passivos, onde o fundo tenta imitar um índice qualquer, como, por exemplo, o caso do Ibovespa, que a gente viu nos vídeos passados aí. E a gente também tem os conhecidos ETFs, que são Exchange Traded Funds, que são fundos negociados na Bolsa de Valores. Se você lembra do episódio em que eu falo sobre os códigos dos ativos, das ações, um dos códigos que eu falo lá que eu não ia abordar naquele momento ainda, mas eu vou abordar no próximo vídeo, é justamente esses ETFs, ou Exchange Traded Funds, onde, por exemplo, a gente tem um fundo passivo negociado na Bolsa de Valores de São Paulo, que tenta imitar, tenta fazer a mímica do índice Ibovespa, que tem como código ali IBOV11. Então, daí a gente tira justamente tanto o código, quanto o que seria o ETF, que é o fundo tradeado ali, como se fosse vendido e comprado como se fosse uma ação, e negociado na Bolsa de Valores. O importante, isso tudo a gente vai abordar mais a fundo nos próximos vídeos. O importante para vocês aqui é entenderem o quê? Entenderem que fundos de investimento são instrumentos de investimento regidos por regras pré-definidas e claras e públicas ali, geridos por um gestor ou por um time gestor, que mais ou menos é contratado por vocês, e todo esse dinheiro está junto, onde vários investidores colocam o dinheiro no mesmo lugar e um gestor faz a gestão de todo esse montante financeiro. Por hoje eu fico por aqui, vale lembrar quem aprende a pensar a Bolsa opera com um mero detalhe, e até amanhã!